Olá, seja bem-vindo ao canal. Simpatia de Oxum para atrair um amor. Se você quer encontrar um grande amor, faça essa simpatia. Materiais. Duas velas amarelas, mel, quatro búzios, quatro moedas do mesmo valor e oito girassóis. Modo de fazer. Peça para a poderosa Oxum para que você encontre um amor e tenha estabilidade no relacionamento. Acenda a vela, derrame mel ao redor dela e coloque quatro búzios, junto com quatro moedas do mesmo valor. Peça novamente para Oxum para que atraia um amor que venha de muita pureza e paixão. Enquanto faz o pedido coloque os girassóis em volta e fique ali até a vela terminar de queimar. Pegue os materiais que sobraram e deixe todos em um jardim. Espere que em breve você encontrará seu verdadeiro amor. Simpatia na descrição do vídeo, curta e compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.